Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é o pensamento, sentimentos e atitude da pessoa por você pensa na pessoa que você gosta e vamos descobrir qual o pensamento, sentimentos e atitude, tá bom? peço a vocês que compartilhem o vídeo, marquem os seus amigos e venham fazer parte do nosso canal lembrando a vocês, consultas particulares, o whatsapp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço pessoal, simples assim compartilha esse vídeo, marca os seus amigos e venha fazer parte do canal que mais cresce, Enigma do Oriente um abraço, um beijo para todas as curujetes do canal Enigma do Oriente é gente, curujete, gostaram? quem gostou da curujete? bom gente, quero falar a vocês também o seguinte, olha só segue o nosso Instagram lá, Enigma do Oriente Instagram bombando, Instagram maravilhoso, hein gente? bom, os três montinhos estão prontos pensamentos, sentimentos e atitude da pessoa com você no dia de hoje montinho 1, a pedrinha marrom montinho 2, a pedrinha verde montinho 3, a pedrinha preta vamos dar continuidade, atenção para você, meu amigo ou minha amiga que escolheu a opção número 1, a pedrinha marrom vamos ver? pensamentos e atitude dessa pessoa com você no dia de hoje segue o canal Enigma do Oriente quero mandar alô para o meu amigo Paulo do canal Tarô Interativo não, é Brasília Antarô foi mal, Paulo mandar alô para o meu amigo Paulo Brasília Antarô, tá? o Paulo é uma pessoa especial, maravilhosa com um dom maravilhoso quando você for no canal do Paulo fala, o Igor Silva lá do canal Enigma mandou um abraço para você, tá? quando o Paulo me chamar e falar o nome da pessoa a promoção é essa, cara ganha 5 perguntinhas respondidas quem for no canal Brasília Antarô, tá? e falar lá Paulo, o Igor Silva pediu para você dar preferência para mim para ele responder as 5 perguntas quando o Paulo me ligar e falar o nome da pessoa, tá? da pessoa que fez o comentário lá a pessoa vai ganhar 5 perguntas respondidas, tá bom? bom, promoção no ar Brasília Antarô vai lá e fala, ó o Paulo o Igor Silva falou do seu canal lá falou que é muito bom, tal, tal, tal quando o Paulo me ligar eu vou responder 5 perguntas para a primeira pessoa que ele me der o nome, tá bom? bom, pensamentos, sentimentos e atitude aqui, ó para quem escolheu a opção número 1 para você que escolheu a opção número 1 qual o pensamento dessa pessoa em relação a você? essa pessoa lá quer um envolvimento grande com você verdadeiro, tá? essa pessoa quer ter uma nova etapa com você essa pessoa, no momento, é uma pessoa que está longe de você, tá? e não tem muito tempo para nada, tá bom? mas essa pessoa quer ter sim com você comunicação, quer renovar as coisas essa pessoa, de repente, vai ter que fazer uma viagem para poder te ver, tá? essa pessoa é uma pessoa que não vê a hora de olhar nos seus olhos e conversar com você sentar e conversar, tá bom? para tentar acertar as coisas o que essa pessoa sente por você? essa pessoa sente que você é uma pessoa maravilhosa essa pessoa sente amor por você tem amor por você quer ter triunfo com você, tá? e eu vejo aqui que essa pessoa quer um compromisso de mais riqueza com você, tá? claro, gente isso aí é para a maioria das pessoas, tá? essa pessoa, ela está determinada, tá? a ter alguma coisa com você porque tem muito desejo aqui, tá? eu vejo que essa pessoa vai sim te mandar uma mensagem vai arrumar um tempinho para você porque tem muita, tem muita vontade de renovar as coisas com você aqui, gente, tem sentimento, tá? essa pessoa, para você escolher o número 11 essa pessoa tem sentimento por você e essa pessoa sente que vai ter vitórias ao seu lado, tá? essa pessoa, ela está estudando a possibilidade de ter um relacionamento com você e ela está mais equilibrada emocionalmente também essa pessoa é uma pessoa que quer ter uma harmonia com você tem sentimentos, mas não revela, tá? essa pessoa não fala dos sentimentos porém sim, ela gosta de você e vejo sim que ela pensa, sente e a atitude dela vai se falar alguma coisa relacionada ao sentimento dela para você mas lembrando, pessoal se não combinar com a sua realidade faça uma consulta particular no WhatsApp é o 2199-703-7548 fazemos, desfazemos qualquer magia qualquer feitiço canal Enigma do Oriente deixa no comentário aí o país, o estado, a cidade, o bairro da onde você está falando você é corujete da onde? canal Enigma do Oriente opção 2 a pedrinha verde pensamentos da pessoa em relação a você sentimentos atitude para você para você que escolheu aqui a opção número 2 quais são os pensamentos dessa pessoa por você o afastamento pela mente é isso que a pessoa pensa ela pensa o seguinte se eu amo tanto essa pessoa por que eu me afastei? então quer dizer vocês estão distantes essa pessoa não consegue esquecer o passado essa pessoa provavelmente é uma pessoa que ela quer fazer uma movimentação eu vejo ela querendo reparar essa situação tá? o pensamento dela de consertar as coisas tá? por que isso? porque essa pessoa ela está mais confiante dos seus sentimentos por ela e ela quer sim um compromisso com você essa pessoa não mentiu tá? quando ela falou que queria um compromisso com você tá? eu sei que no momento essa pessoa não sabe o que fazer ela se encontra sofrendo se encontra na solidão tá? e pensando em você ela se afastou de você pra tentar colocar os pensamentos e os sentimentos dela em ordem porque ela precisava desse tempo para que ela pudesse buscar a clareza e agora que ela realmente se afastou de você pra maioria vocês não estão se falando essa pessoa descobriu o que ela sente por isso que o desejo dela hoje é ter uma reconciliação com você tá? ela vai ter algum tipo de impulso amoroso tá? que ela vai até você porque realmente essa pessoa aqui é um compromisso tá? ela descobriu que tem amor por você eu vejo vocês iniciando ou reiniciando uma coisa com muita clareza com muita honestidade com muita paixão com muito desejo essa pessoa está com uma visão totalmente diferente de você tá? eu vejo ela vindo pra sua vida por quê? tem muito apego não consegue te esquecer de jeito nenhum tem sentimentos tem apego tá? algumas pessoas aqui fizeram algum tipo de magia também ou do orçamento você tá dando certo tá? Sra. Macumbeira deu certo aí essa pessoa não conseguiu tirar você um minuto da cabeça tá bom? e ela vai te mandar notícia porque ela tá à espera do seu amor tá bom? ela vai agir pessoal aqui eu vejo aqui essa pessoa agindo tomando uma iniciativa tá? é uma pessoa que tá com muita coragem ela vai tomar iniciativa sim tá bom? tem muito desejo sexual vocês combinam demais na cama tá? e essa pessoa também ela vai te trazer uma estabilidade ela já está fazendo planos para ter celebrações ao seu lado ou seja aqui positivo total essa pessoa vai querer reconquistar você vai querer sim valorizar você Igor mas não combina para mim tal e tal não combina para você faz uma tiragem particular meu amor porque aqui é uma tiragem para quase 80 mil pessoas que nós já estamos chegando tá gente? chegando a alcançar 80 mil pessoas tá? então quer dizer é legal queria eu que combinasse para todo mundo mas infelizmente não combina tá? mas tenha gratidão que o universo te ajuda opção 3 a pedrinha preta e se eu puder te ajudar eu vou te ajudar sempre lembrando a vocês consultas particulares whatsapp é 2199-703-7548 fazemos desfazemos qualquer magia qualquer feitiço opção 3 gente pensamentos sentimentos e a atitude dessa pessoa por você para você meu amigo ou minha amiga que escolheu opção 3 como essa pessoa pensou em você bom se a pessoa pensou em você vou falar abertamente pessoal sempre quando vai dormir ele te homenageia ele ou ela pensa muito em ter um encontro íntimo em ter uma satisfação amorosa pensa demais 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 gente não é brincadeira é até excesso tá bom essa pessoa pode ser até casada tá mas ela quer o envolvimento emocional com você ela tem várias opções não quer dizer que seja casada gente pode ser para a maioria tá mas essa pessoa quer você ela tem muitas opções mas só pensa em você você não sai da mente dela por que isso se a pessoa está apegada a você tem amor tá essa pessoa ela realmente ela tem amor tem paixão por você não consegue tirar você da mente tem muito desejo sexual aqui o desejo sexual aqui é muito forte se a pessoa tenta sim ser racional com você ser fria não demonstrar sentimentos mas não consegue tá a pessoa está presa caiu 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 nas suas mãos ela está sentindo sozinha porque sem você ela se sente abandonada fica perdida fica carente mesmo se ela tiver alguém tá eu vejo essa pessoa aqui gente no momento ela é uma pessoa que ela está planejando sim alguma forma de te encontrar tá tá com muito desejo não estou brincando muito desejo mesmo e o momento dessa pessoa é o momento de agir tá bom ela vai arrumar uma possibilidade pra vocês se encontrarem aí pra fazer amor tá bom essa pessoa ela está ela estava um pouco distante tá pra tentar te esquecer pra tentar ficar no racional mas não consegue porque o coração dela já está preso a você tá bom eu vejo prosperidade nessa relação aí prosperidade gente esse é o canal Enigma Oriente eu sou Igor Silva gratidão 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 ao universo gratidão a vocês desejo que todo mundo que está assistindo esse vídeo consiga seus objetivos tá bom gente que o universo traga pra cada um cada um o seu maior sonho o seu maior desejo gratidão a todos vocês vocês Obrigado.